Declaração nefosa e husei deputado Antônio Verdial, lhe husei declaração política bancada nhanh e a plenária semanane. Deputada bancada apoio governo neobserva se sangria que nebe durante ne distribui ba população, maior e importação do que local, tambem neia parte considera la reforça política recuperação econômica. Nebe representa a bancada junto, a memória observação durante ne, que o programa recuperação econômica lhe husei da lancesta básica e que o ladrão ajuda a recuperação econômica. Também, o programa sesta básica é ingrediente. Casas sangria nebe povo simu lhe husei sesta básica, a maioria produz os rai liur. Lholos ne, produtos locais, não produzam mais, tem que ir a rai laran. Antes, o deputado da oposição se levanta a questão de Dallabaracona e o Parlamento Nacional. Além de que o público questione o fato de que a distribuição sesta básica nebe reflete o compromisso do governo Nian Katak e a ideia de reto-basação do fórum do dólar lima nulo Nian. Enquanto o governo aloca a Ostan, o governo está com o rito nulo resim e o implementa o programa sesta básica, o cidadão quase está com o rito nulo resim e o timor laran. Fátima Pereira e o Lugaiu, ZMN. Fátima Pereira e o Lugaiu, ZMN.